O Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 1º, Palavras de Jesus. À medida em que Jesus vai se tornando mais popular e a sua mensagem vai se espalhando, vai ficando cada vez mais clara a conotação universal da sua proposta de reino de Deus. No primeiro momento, Jesus é identificado como o Messias de Israel. Jesus é identificado, ou pelo menos assim é esperado, como um líder político que devolveria a nação de Israel ao seu status de hegemonia como povo escolhido de Deus. Luz para todas as nações. Jesus era, portanto, visto inicialmente como o Messias, mas esse Messias político com uma identidade étnica muito definida e com uma proposta de um reino histórico estabelecido para o povo escolhido de Deus. Mas à medida em que ele vai se revelando e vai ficando clara a sua identidade divina, eu e o Pai somos um, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, antes de Abraão eu sou, e Jesus vai fazendo esse pronunciamento a respeito de si mesmo, prometendo, por exemplo, edificar a sua igreja, uma igreja que vai avançar contra o império da maldade e que vai prevalecer sobre as portas do inferno. Enfim, à medida em que Jesus vai se tornando popular e o seu anúncio do reino de Deus vai se espalhando, vai ficando cada vez mais claro e mais nítido que Jesus está falando de uma realidade abrangente, universal e até mesmo cósmica. Jesus se estabelecendo como Senhor sobre tudo e sobre todos, sobre o tempo e o que existe depois do tempo, sobre a história e a eternidade. Não apenas para um povo específico, o povo hebreu, mas para todas as nações, para todos os povos. Jesus é aquele que traz consigo o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Em ti serão benditas e abençoadas todas as famílias da terra. Aqui, nesta expressão do Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus fala da casa de seu pai, na casa de meu pai há muitas moradas, há um consenso popular de que Jesus esteja falando do céu, como se estivesse dizendo, olha, não fiquem tristes, não tenham medo, porque eu vou morrer e eu vou para o céu preparar lugar para vocês no céu. O que não podemos esquecer, entretanto, é que um judeu em Jerusalém, nesses dias aqui de contexto de celebração da festa da Páscoa, jamais pensaria que a expressão casa do meu pai diria respeito ao céu. Quando você perguntasse a um judeu onde é a casa do pai, ele necessariamente apontaria para o templo, o templo de Jerusalém. Jesus passa diante do templo e diz, olha, podem derrubar esse templo e eu vou construir outro em três dias. Jesus, quando vai ao templo de Jerusalém e expulsa os vendilhões do templo e exerce juízo contra as pessoas que estão usando de maneira inadequada a religião de Israel, Jesus diz, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Por isso que um judeu, naqueles dias, ao ouvir Jesus dizendo, a casa do meu pai é um lugar onde há muitas moradas e muitos aposentos, ele jamais pensaria no céu, jamais pensaria numa realidade pós-morte, ele está pensando no templo. A casa do meu pai é o templo. E Jesus diz, olha, vocês podem derrubar esse templo que eu construo outro em três dias. É mais ou menos o que ele está dizendo aqui, olha, eu vou e volto. E quando eu voltar, vocês estarão comigo na casa do meu pai. Por isso que quando você vê o Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus dizendo que vai construir um templo novo em três dias, e quando você vê o Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus dizendo que vai e volta, esse vou é quando morro, e esse volta é quando ressuscito. Esses três dias são o intervalo entre sua morte e sua ressurreição. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Quando você vê o Evangelho de João, capítulo 2, os versos 19 a 21, Jesus falando de um templo que ele constrói em três dias, João diz, ele falava a respeito do seu corpo. Qual é o templo que Jesus constrói em três dias? É o seu corpo vivo. E esse templo que é o corpo vivo de Jesus, não é um templo feito com mãos humanas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse templo que Jesus constrói em três dias, é um templo que é o seu corpo vivo, que é o templo feito de pedras vivas, é o templo feito por pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. Essa é a conotação de, na casa do meu pai há muitas moradas, na casa do meu pai há muitos aposentos. Os líderes de Israel já rejeitaram a Jesus, e já rejeitaram a Jesus e Jesus já estendeu o anúncio do seu reino para as outras nações. E há uma grande discussão aqui, por que é que Jesus se dá, se confia a outros povos que não apenas o povo de Israel? É porque a sua proposta é universal. É porque a casa de seu pai, esse templo vivo, o corpo vivo de Cristo, não é apenas um lugar para os judeus, não é apenas um lugar identificado com a religião de Israel, mas é a realidade presente do reino de Deus, e que Deus passa a habitar a vida daqueles que fazem parte do corpo vivo de Cristo, isto é, pessoas que foram compradas com o seu sangue, gente de toda raça, tribo, língua e nação. Foi assim que os apóstolos entenderam a mensagem de Jesus, e disseram, como por exemplo o apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, dizendo que o corpo de Cristo, a comunidade do Cristo, é o templo do Espírito Santo, e que o nosso corpo também é o templo do Espírito Santo que habita em nós. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2 da sua carta, dizendo que a comunidade do Cristo é casa espiritual, edificada para a habitação de Deus em espírito. O apóstolo Pedro escreve a sua carta, a primeira carta, no capítulo 2, dizendo que nós, os que somos do Cristo, nós, os que somos da comunidade do Cristo, nós somos pedras vivas de um templo espiritual onde Deus habita. Por isso é que quando Jesus diz, na casa do meu pai há muitos lugares, ele não está falando do céu, ele não está falando da vida pós-morte, ele não está falando de um lugar para onde vamos depois da nossa morte, ele está falando do lugar para onde vamos, ou o lugar que nos tornamos, depois da morte e ressurreição dele, Jesus. Ele diz, eu vou preparar lugar, vou quando? Quando morro. E volto? Volto quando? Quando ressuscito. Quando ressuscito, o meu corpo está vivo, e eu estou com vocês e vocês estão comigo. Onde eu estiver, vocês também estarão. E quem são esses vocês? Não apenas o povo judeu, não apenas o povo hebreu, não apenas a nação de Israel, mas todos aqueles que são da fé, da fé no Cristo, esses são os verdadeiros filhos de Abraão, disse o apóstolo Paulo. Gente de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, enfim, no Cristo ressurreto, são abençoadas todas as famílias da Terra. Eu, você e todos aqueles que têm a sua fé no Cristo e o reconhecem como o Filho do Deus vivo. A minha oração é fazer parte desta comunidade. A minha oração é que Deus habite a minha vida e não apenas habite a minha vida, mas o novo homem que Cristo traz à história e traz à luz é o novo homem coletivo. O novo homem é uma comunidade, a comunidade do Cristo, a igreja onde o Espírito Santo de Deus habita. A minha oração é fazer parte dessa comunidade, é ser essa comunidade, mas ser uma comunidade inclusiva, uma comunidade de portas abertas, uma comunidade onde há lugar e aposento para todo o mundo, gente de todo tipo, gente de toda raça, gente de toda cor, gente que vem de todos os cantos do mundo, porque a comunidade do Cristo não segrega, a comunidade do Cristo abraça. A comunidade do Cristo não é sectária, a comunidade do Cristo é acolhedora. Essa é a vontade do Cristo, que na sua comunidade haja lugar para todo o mundo. e eu quero não apenas ser a comunidade, mas ser a comunidade que abre os braços para receber todo mundo, porque assim fez o Cristo, abriu seus braços e a todos acolheu, a mim e a você. A minha oração é que eu faça parte dessa comunidade e a minha oração é que ao fazer parte dessa comunidade, eu viva de braços abertos para receber todo mundo que chega e dê um abraço de boas-vindas em nome do Cristo. Essa é a minha oração e eu convido você a fazer a minha oração. A minha oração é que eu vou fazer parte dessa comunidade, e 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 eu vou fazer parte dessa comunidade, Amém.